Moisés Beida está na ponta da conexão conosco e na sequência temos mais duas pessoas. Eu ainda vou fazer mistério para dizer quais são, para fechar a nossa tabela. Beida, bem-vindo ao nosso programa, quase onze e meia, o mercado vai abrir nos Estados Unidos e você traz para a gente o seu olhar panorâmico para este dia 13 de janeiro, sexta-feira 13, hein Beida? Não tenho medo não, tenho, meu santo é muito forte. Boa! Estou gostando da atuação do dólar e do DI, a Bolsa eu acho que enquanto você não tiver um alinhamento entre Banco Central e Fazenda, para você poder abaixar os juros, vai ser difícil o país sobreviver muito tempo com esses juros altos, né? Vira e mexe o recado de lojas americanas. Hoje pela manhã, não sei se foi hoje pela manhã, ontem eu li a notícia, via varejo já entrou se pronunciando que está tudo bem, né? Então, hoje o mercado truca balanço das empresas, porque eu em 35 anos de mercado nunca vi uma ação caiu 80% num dia, já vi durante um tempo, mas num dia só, acho muito difícil. Algumas coisas importantes aí que estão acontecendo, né? Primeiro, hoje saiu o resultado de bancos, o mercado se decepcionou um pouquinho, por isso que está derrubando o S&P na abertura. Já falei em algumas vezes, não acho importante o resultado, acho muito mais importante o guidance, porque esse ano vai ser um ano difícil, né? Porque você tem um juro alto, né? E você tem que performar com juro alto, tanto no Brasil como nos Estados Unidos. Acho, continuo com a mesma visão de China, andaram bem já a Vale e CSN, né? O minério saiu de 80% para 120%, pode ter uma correção, mas estou otimista e sigo otimista com China e isso é uma proxy boa para o Brasil, tanto para dólar, dólar é um call global, o dólar está caindo no mundo inteiro, isso é bom para commodities e é bom para o Brasil. Resta saber se o PT vai conseguir surfar isso aí. Achei estranho falar de receita ontem e não falar de gasto no pacote, né? O mercado quer ouvir gasto, como é que vai ser? Então, isso aí eu acho que é um importante trigger para destravar aí a melhora, né? Continuo acompanhando o fluxo, o gringo continua vendendo, desculpa, o local continua vendendo índice e vendendo dólar, né? Ele está nessa aposta aí grande, vendendo índice e vendendo dólar e está carregando aí essa posição por um tempo aí. Às 11h32, o panorama de Moisés Beida organizado no Expresso da Manhã, criticando o fato de o pronunciamento ontem em coletiva de Fernando Haddad não ter mirado a questão da redução dos gastos públicos ou a sustentação deles e mais focado em novas receitas ou até reconceituações que podem inclusive transformar em superávit o desenho de 2023, embora o ministro ancore as expectativas em uma pegada de déficit de 0,5% a 1% do PIB. O Beida também comentou, Americanas, falando do rombo histórico, nunca viu em três décadas de mercado financeiro um papel cair mais de 80%. Foi praticamente o que caiu, Americanas, ontem. A gente teve um novo leilão de Amer3, o Diego está monitorando. Exatamente, Léo. Estou monitorando aqui, Americanas saiu de leilão e voltou quando estava subindo 9,56%. Estava R$ 2,98 quando a B3 devolveu para leilão. Agora a avaliação teórica aponta para alta de 0,67%. Vamos ver como é que esse papel vai sair de leilão de novo. O Beida enfatizou no caso da temporada de balanços nos Estados Unidos a importância do guidance e da perspectiva de futuro que os bancos podem produzir. E a pergunta que eu deixei aqui separada para você, Beida, é que, quer queira, quer não, o Ibovespa está numa semana com uma alta acumulada de 1,75%, apesar dessa queda hoje um pouquinho mais azeda aí, quase 1% de recuo neste instante. E eu cheguei a perguntar a você no início da semana, conforme as altas iam dando sequência umas às outras, seis dias de alta consecutiva, se a faca tinha parado de cair e você, de maneira prudente, falou que estava observando, embora animado com China em especial. Mudou alguma coisa? Qual que é a tua perspectiva para alocação de recursos na Bolsa Brasileira, Beida? A Americanas mexeu no setor. Muita gente que tinha ou que estava comprado em varejo migrou para a Via Magalu e a Amelie, que eu gosto mais. Acho que a Amelie, você sabe que há algum tempo já falo desse papel, para mim é a menina de olhos de ouro do setor. É impressionante como essa empresa melhorou dos últimos 4, 5 anos. O mercado ficou muito short, Léo. Muita notícia ruim. Ele subiu em função do fato do próprio Haddad anunciar as medidas. E ontem eu acho que rolou um boato fato. subiu em cima do boato, das medidas, realizou durante o fato. Não estou vendo aquela pegada forte de gringo na compra, como vi no primeiro trimestre do ano passado. Ele chegou a comprar quase 80 bi em um trimestre. Está comprando devagar, mas muito pouco. Acho que ainda falta um pouco de confiança na equipe do governo e como o governo vai se portar ainda com gastos. Não vejo um fluxo grande ainda para a Bolsa, principalmente se não destravar os juros. Apesar de isso se comportar, a gente tem um juro real e um juro nominal fora da curva. Você tem uma inflação rodando, no pior dos casos, 5,5 ou 6 para esse ano, com juros a 14 quase. Então, enquanto isso não destravar, enquanto o BC não mostrar que está alinhado com a fazenda e vai abaixar os juros, vai ficar nesse zigue-zague aí. E aí, gostou desse conteúdo? Olha, de segunda a sexta, das 8h30 ao meio-dia, tem muito mais ao vivo aqui no YouTube do TC. Eu te espero no Expresso da Manhã. Até lá!